Irandi Oliveira de Souza tem 5 anos de prisão em aberto. Ele foi eleito e assumiu o município de Ouro Preto do Oerte em 2005. O ex-prefeito estava sendo investigado pela polícia civil por suspeitas de vários crimes. São 3 mandados de prisão preventiva e 2 decorrentes de sentença transitada em julgado. São condenações por crimes eleitorais, crimes de trânsito, infrações diversas contra a administração pública e alguns inquéritos policiais tramitando na delegacia de polícia de Ouro Preto a fim de investigar crimes contra a administração pública. Irandi é suspeito de desvio de dinheiro público da Secretaria de Saúde de Ouro Preto durante o seu mandato. Os valores ainda não foram divulgados pela polícia. Ele ficou conhecido após denúncias por supostas fraudes e irregularidades de sua empresa de transporte interestadual de pessoas. A operação foi em conjunto com o Ministério Público de Rondônia, polícias civis, militares e federais. Irandi foi interrogado durante 40 minutos na presença do advogado, mas preferiu se manter calado e só falar em juízo. Essas prisões, ele tinha ciência que existiam algumas prisões para ele, mas ele não pensava que ele poderia ser preso e nem imaginava essa possibilidade.